Salve Maria! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao sétimo dia da nossa novena, a Nossa Senhora de Fátima. Estamos chegando aí, podemos dizer, na reta final da nossa novena. Iniciemos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos a Deus perdão dos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por minha Deus, nosso Senhor. Deus, Todo-Poderoso e Misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. E assim nós podemos fazer a nossa oração inicial desta novena. Reze junto comigo. Ó Santíssima Virgem Maria, Rainha do Rosário e Mãe de Misericórdia, que vos dignastes manifestar em Fátima a ternura do vosso Imaculado Coração, Trazendo-nos mensagens de salvação e de paz, confiados em vossa misericórdia maternal e agradecidos das bondades do vosso Amantíssimo Coração, viemos aos vossos pés para render-vos o tributo de nossa veneração e amor. Concedem-nos as graças de que necessitamos para cumprir fielmente vossa mensagem de amor. E a que vos pedimos também nesta novena. E neste momento, você pode apresentar à Nossa Senhora a graça que você deseja alcançar. Se forem elas para a maior glória de Deus, honra a vossa e proveito de nossas almas, assim seja. Amém. No sétimo dia da nossa novena, Nossa Senhora nos convida a rezarmos, a oferecermos as nossas orações pelas almas do purgatório. Ó Santíssima Virgem Maria, Rainha do purgatório, que ensinastes aos pastorinhos de Fátima, a rogar a Deus pelas almas do purgatório, especialmente pelas mais abandonadas. Encomendamos a inesgotável ternura do vosso maternal coração, todas as almas que padecem naquele lugar de purificação, em particular, de todos os nossos chegados e familiares, as mais abandonadas e as mais necessitadas. Aliviai suas penas, levai-as prontas à região da luz e da paz, para lhe cantar perpetuamente vossas misericórdias. Assim seja. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio e agora é sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisarem da vossa misericórdia. Amém. Reze comigo a oração final da nossa novena. Ó Deus, cujo Filho unigênito, com sua vida, morte e ressurreição, mereceu-nos o prêmio da salvação eterna. Nós vos suplicamos, concedei-nos que, meditando os mistérios do Santíssimo Rosário, da bem-aventurada Virgem Maria, imitemos os exemplos que nos ensinam e alcancemos o prêmio que prometem. Concedei-nos também que possamos alcançar a graça que tanto necessitamos nesta novena. Pelo mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Chegando ao final do sétimo dia da nossa novena, invoco sobre você e sobre a água a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Que pela intercessão de Nossa Senhora de Fátima, desça sobre você, sobre a sua vida, sobre o seu dia, sobre as intenções que você coloca nesta novena, sobre a água que você apresenta para ser abençoada. A bênção de Deus Todo-Poderoso e misericordioso em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bíblia da água e amanhã nos encontramos para o oitavo dia da nossa novena. Amém.